Fala rapaziada do canal Luiz do Papacapim, tamo junto rapaziada Esse aí é nosso filhotão aí de Sabiá Gongá rapaziada Tem três meizinhos de vida Foi do meu irmão ela, eu apanhei dele Tô botando canto flauta rapaziada pra ela, pra ela aprender Vai demorar um pouco né rapaziada Como vocês sabem aí, essa Sabiá leva de oito meses a um ano pra começar a cantar Nessa faixa aí E ela só canta aberto mesmo rapaziada, a Sabiá só canta aberto mesmo Pra fora, forte, feito um Sabiá mesmo Só a partir dos dois anos de idade, beleza Pra muita gente aí que não sabe Sabiá canta bastante pra fora mesmo com dois anos de idade Com um ano ela vai tá só ensaiando, começando a cantar Dando os cantinhos, os começos de canto dela Mas com dois anos mesmo é que um Sabiá canta forte Essa só tem três meses de vida Como vocês sabem, vai demorar um bocado aí pra gente tá vendo essa Sabiá aí Cantando aí no nosso prego aí, beleza Quando essa Sabiá tiver cantando rapaziada, essa Sabiá aí vai ser a marca do nosso canal Olha que Sabiá linda Ela ainda não tá totalmente bonita Porque faltam umas peninhas nela Mas isso aí na próxima muda ela vai ficar show de bola Coloquei tenebre hoje pra ela rapaziada Botei manga, olha que ela vai ficar a manga, destruiu a manga Ontem eu botei banana, botei melão do mato Ela destruiu tudo Quando foi hoje eu botei uma manguinha Ela comeu, tranquilo Coloquei uma vitrine complexo vitamínico Não é rapaziada, uma vitaminazinha pra ela Sabiá linda, Sabiá Botei uma vitamina pra ela Tomou, a vitaminazinha dela tá na água Daí tem nebre Tem que procurar Gogo rapaziada Aqui é muito difícil de achar Gogo Vou ver como é que eu faço pra achar uns Gogo aí Pra eu buscar pra ela Sabiá vocês sabem né Sabiá é essencial Você dá bastante Gogo a ela E eu vou tá colocando Gogo né Gogo rapaziada É uma coisa que você deve oferecer a sua Sabiá Pelo menos uma vez por semana É muito bom Evita aí a sua Sabiá de ficar cega Beleza rapaziada Muito top mesmo Evita de ficar cega Por isso tem muita gente aí com Sabiá cega E não sabe porque é Né rapaziada Aí vocês tem que dar bastante Gogo a ela Uma vez por semana pelo menos Tenebre eu tô dando ela todo dia Como eu tenho uma criação de tenebre Aí todo dia eu boto pra ela Cinco, seis tenebre Tá tudo pequenininho ainda Filhotinho bem pequenininho assim os tenebre Aí eu boto ela come tudinho E é tenebre do gigante Quando estiver maiorzinho os tenebre Eu vou colocar pra ela E vou mostrar pra vocês aí rapaziada A criação dos meus tenebre Beleza No próximo vídeo aí Eu vou mostrar a criação do tenebre minha Essa daí é a Sabiázinha do canal Esse é o segundo vídeo dela no canal Beleza Olha ela de pertinho Olimpíagala hoje Mas vocês sabem que Sabiá é a mela né Olha Esse pendão aqui é fora da gaiola Olha Tá vendo É mansinha ela Né nega Tô botando canto flauta pra ela Três meizinhos de vida só Beleza rapaziada Deixa o like aí Se inscreve no canal Beleza É nóis Valeu Beleza Coloquei ela aqui um pouquinho pra fora No mato Pra ela ver o mato É sempre bom né rapaziada Tá botando a bichinha pra fora Pra ela também não ficar só dentro de casa Hoje eu coloquei canto pra ela bastante Coloquei ontem E assim por diante Começa colocando 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 Até ela aprender Beleza rapaziada Logo mais aí A gente vai tá vendo essa Sabiá aí Cantando flauta Ora Eu tenho certeza que esse Sabiá é macho rapaziada Mas não tenho 100% de certeza Beleza Mas por via das dúvidas Eu Provavelmente é um macho O bico dele passa O espidão dele é grande Já tem espidão Tudo indica que é um macho Beleza Então deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo É nóis Valeu rapaziada O Sabitinho tá ali cantando Sabitinho É nóis Valeu E fui